Baiana Baiana não mexe, não bole, bole nem nada Mas sabe deixar a mocidade louca Por ela, por ela, Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa Baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana que entra no samba e só fica parada Não canta, não mexe, não bole, bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Por ela, por ela, Baiana é aquela Que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa Baiana quando entra no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Opa, salve a Bahia Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma Baiana Requebra direitinho, em cima e embaixo Revira os olhinhos, dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma Baiana Samba, 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 samba Samba, 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 samba A CIDADE NO BRASIL